Fala pra elas que o fim de semana foi o melhor da sua vida Que voltou a sorrir, porque tava sem mim Faz elas acreditarem que era de dó, que ainda tava comigo Que eu sempre fui um cara chato, que nem sabe como tava do meu lado Que a gente foi no motel ontem, isso cê não conta, isso cê não conta E que você pagou a conta, isso cê não conta, isso cê não conta Que ainda chora as escondidas, isso cê não conta, isso cê não conta Que pediu pra voltar comigo, isso cê não conta, isso cê não conta Fala pra elas que o fim de semana foi o melhor da sua vida Que voltou a sorrir, porque tava sem mim Faz elas acreditarem que era de dó, que ainda tava comigo Que eu sempre fui um cara chato, que nem sabe como tava do meu lado Que a gente foi no motel ontem, isso cê não conta, isso cê não conta E que você pagou a conta, isso cê não conta Isso cê não conta, isso cê não conta Que ainda chora as escondidas, isso cê não conta, isso cê não conta Que pediu pra voltar comigo, isso cê não conta, isso cê não conta Que a gente foi no motel ontem, isso cê não conta, isso cê não conta Que ainda chora as escondidas, isso cê não conta, isso cê não conta Que pediu pra voltar comigo, isso cê não conta Isso cê não conta